Música Se fosse todo mundo todo mundo pagar, quem ia aguentar? Ajudar o Brasil inteiro. Primeiramente, Deus e o Tony Brito, né? Depois, Baba Marléu. Eu me sinto muito honrado e feliz de estar aqui na minha terra, onde a Fundação da Silveira deu uma boa notícia. Gostaríamos de agradecer à superintendência da Fundação da Silveira, que deu uma boa notícia que estaremos fazendo os feitos de saúde aqui em Tapetinga, agora, no mês de setembro, dia 2, 3 e 4, mas também em outubro, novembro, dezembro, todo mês, teremos as nossas unidades móveis aqui em Tapetinga, para fortalecer a saúde em Tapetinga. Então, a gente sempre manda um agradecimento especial ao deputado federal Antônio Brito, ele que é o coordenador, o presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas, esteve aqui esse fim de semana, esteve conosco, ele tem tido uma atuação muito intensa para ajudar as entidades filantrópicas, e com seu prestígio, sua força, ele entrou em contato também com a direção da Fundação da Silveira e pediu que fossem intensificadas as feiras de saúde mês a mês em Tapetinga, e Tapetinga merece, e Tapetinga agradece, e Tapetinga fica muito feliz. Mais uma feira, acho que está somando a 14ª feira de saúde aqui em nossa cidade, que tem contribuído com a saúde aqui do nosso município, realizando vários tipos de exames, como também consultas com especialistas. Isso é uma satisfação enorme receber essas feiras, essas unidades móveis da Fundação José Silveira. Quero agradecer ao padrinho da saúde aqui em Tapetinga, o nosso querido deputado Antônio Brito, por seu zelo, seu cuidado e sua dedicação com toda a população aqui do nosso município. Eu só queria agradecer essa oportunidade à Fundação José Silveira, por estar ajudando a população de Tapetinga a fazer, realizar exames, que muitas vezes a gente não consegue gratuito, que a gente consegue através, ou demorado, ou então através particular. Agradecer também a Bárbara, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, uma pessoa excepcional, maravilhosa. A Léo Matos, e dizer que a nossa cidade está de parabéns. Agradecer mais uma vez a vocês. E a população venha, traz suas crianças, autistas e não autistas também. Eu fiquei sabendo que serão 20 atendimentos agora à tarde com o doutor Nilton, e eu só tenho a agradecer. Eu queria que esse carro ficasse aqui em Tapetinga, porque aqui o atendimento é péssimo dentro dessa cidade. Eu estou mais de sete meses esperando para fazer a chapa do meu dente, e no oposto eles não me dão solução. E eu estou muito agradecida por essa feira de saúde estar aqui em Tapetinga. Hoje, graças a Deus, eu e minha filha realizamos o nosso sonho de fazer os exames. Para mim é muito gratificante. Hoje vou fazer tudo, mamografia, vou fazer agora um abdômen total. E eu sempre fui beneficiado por essa feira aqui. Não tenho o que dizer. Só agradecer, Léo, Bárbara, o Antônio Brito, o nosso deputado, e só alegria. Obrigada a todos e venham para a Feira de Saúde, 2, 3 e 4 de setembro. Legenda Adriana Zanotto